O que você acha do humor em teatro no Sete Bruno? Eu acho importantíssimo e muito difícil fazer uma comédia, não é fácil. E na vida real? Na vida real é fundamental, não é? Assistir teatro é um grande momento para qualquer um e para nós principalmente. O que você vai fazer agora em televisão, você já sabe? Eu vou fazer a próxima novela da Glória Pérez e vou gravar semana que vem um episódio das Brasileiras. Acabar no inverno em Sete Bruno, eu sou o novo repórter da revista Caras.